Você já teve aquela sensação que não vai dar? Aquele medo de não corresponder às expectativas das outras pessoas? Nossa, eu vou te contar daqui a pouquinho o maior medo que eu já passei na vida de não conseguir corresponder àquilo que eu acreditava que esperavam de mim. Oi, pessoal. Bem-vindos ao Fala Kátia. E a pergunta de hoje é da Mari Guerin, Mariana Guerin, que veio pelo Instagram. Ela diz assim, Gostaria de saber como me livrar do medo de não ser suficiente para o outro, de achar que não darei conta e simplesmente desistir e deixar as oportunidades passarem? É uma boa pergunta. Até perguntei para ela assim, Você quer que eu responda para você aqui no Instagram rapidinho ou faça um vídeo? Ela deixou por minha conta e falei, Então, eu vou fazer um vídeo para responder melhor. E eu vou te contar o que aconteceu comigo mais de 20 anos atrás. Eu era assim, tinha talvez no máximo 20 anos, mas acho que menos, talvez 18. E aconteceu que eu namorava o menino do meu colégio, com quem eu me casei depois. Mas a gente era namorado e ele me chamou para ir na casa dele num almoço. E, gente, era assim, né? Eu venho de família pobre, pai mecânico, mãe dona de casa. Eu dirigia uma Brasília, 1980, foi meu primeiro carro. Caindo aos pedaços, tadinha da Brasília. Mas era o que meu pai conseguiu me dar. E olha só que bacana, conseguiu me dar um carrinho. E a família do meu primeiro marido era oposto disso. O pessoal chamava a pessoa para servir a mesa com um sininho, assim, né? Então, era outra realidade. E eu fui chamada para aquele almoço. Você não imagina o medo, gente, de não dar conta, de não conseguir falar. E foi justo o que aconteceu. Sentei para almoçar, aquele monte de talher, aquele monte de copo que eu nunca tinha visto na vida. As pessoas me perguntavam coisas à mesa. Eu não era capaz de responder porque eu estava tão em pânico, com o cabeção loucão, que eu não conseguia ouvir a pergunta. Já passou por isso? Eu acho que é um pouco disso que a Mari está falando aqui na pergunta dela. Como é que a gente faz para se livrar desse medo de não ser suficiente? De não corresponder à expectativa que a gente imagina que a outra pessoa tenha a nosso respeito? E para responder essa pergunta, eu vou usar um texto que eu gosto muito. E esse texto é da Mary Ann Williamson. Eu gosto muitíssimo dessa autora. Ela interpreta um curso em milagres. Ela tem vários livros que têm como base um curso em milagres. E esse texto é de um dos livros dela, chamado Um Retorno ao Amor. E é um livro que eu super recomendo. Então vamos lá. O que a Mari Ann diz? Mary Ann Williamson. Olha só. Uma Ari Ann que fez a pergunta e é a Mary Ann que vai responder. Diz assim, o nosso maior medo não é o de sermos incapazes. O nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É a nossa luz e não as nossas trevas aquilo que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando, quem sou eu que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, sedutora, talentosa, fabulosa? Na verdade, por que não? Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir os nossos talentos, apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos e não apenas em alguns eleitos. Quando tentamos mostrar esta glória, inconscientemente damos permissão para que nossos amigos possam também manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. Eu amo esse texto. E o que a Mary Ann quer dizer aqui para a Mari? Quer dizer assim, nós temos algo tão belo em nós, que ela chama de glória de Deus, que é a nossa autenticidade. Aquilo que a gente é de fato. Eu falo bastante no canal sobre o personagem e quem você é. Quem você é é uma extensão de Deus, uma extensão do amor incondicional, da paz profunda, do poder criativo. Você é essa extensão. Mas a gente, na nossa ignorância, se identifica com a criatura, se identifica com o personagem. E a gente maltrata esse personagem, mesmo dentro da identificação. Porque a gente compara esse personagem com outros. E o cabeção sempre acredita que o outro é melhor. Então ele fala assim, ah, aquele lá é mais bonito, mais bonita, mais inteligente, mais eloquente ao falar, mais talentoso, mais isso, mais aquilo. Mas aquele que nos criou, e você que se criou, vamos chamar assim, você criou um personagem como um autor cria um personagem de um livro ou de um filme. Então quando a gente olha para esse personagem aqui, é legal a gente se apaixonar por ele. Como a gente se apaixona pelo personagem de um filme. Eu adoro o filme. Meu personagem, um dos meus personagens preferidos é o Forrest Gump. E o Forrest Gump, ele nem é muito inteligente. Ele faz tudo pelo coração, assim. E não é bonito? É maravilhoso. Então, que personagem é esse aqui que você é? Que você está usando para viver sua experiência terrena? Como é que ele é? Quais são as suas qualidades, seus atributos? A gente, às vezes, não deixa o personagem se manifestar. A gente fica falando para ele, você é menos, você não vai dar conta, você é insignificante, você não é suficiente para o outro. O outro tem grandes expectativas que você não vai conseguir alcançar. Então, o coitado do personagem aqui fica retraído, fica assim. É mesmo, não vou conseguir. E aí, é que a gente não permite ser tudo aquilo que a gente é. Será que a gente não tem medo de expor aquilo que a gente é de fato? Uma das minhas músicas preferidas é uma música contemporânea chamada Velha e Louca. Esqueci agora quem canta a música. Velha e Louca. O que fala disso? Olha, sabe o que eu quero para esse personagem aqui? Quanto mais velha eu ficar, mais louca. Mais me exponho. Mais não estou nem aí. E você já viu que interessante, umas senhoras assim, por aí, que são bem desse jeito? Pinto cabelinho de azul, usa umas roupas extravagantes, um carro cor-de-rosa. Por quê? Porque ela pode ser o que ela quiser. Ela já não está mais nem aí para o que qualquer pessoa possa esperar o querer dela. E não é lindo? Eu me pergunto o que a gente está esperando, né? O que estamos esperando para permitir que esse personagem aqui simplesmente mostre para o mundo toda a sua autenticidade e tudo aquilo que o Criador quis que ele fosse. Como a gente se liberta desse medo de não ser suficiente, simplesmente falando, ah, quer saber, outra pessoa? Tanto faz. A vida é muito curta para a gente dar tanta importância a pequenas coisas. E então, último recadinho aqui antes da gente encerrar, eu tenho um convite para te fazer. A gente fez uma enquete perguntando se o pessoal gostaria de fazer um retiro online comigo. E o pessoal disse que sim. Então, o nosso retiro online já começa a semana que vem. Se você quer mais informações, quer entrar nessa turma para a gente explorar que ser é esse que pode se manifestar em toda a sua potencialidade, no seu estado natural de ser felicidade. Se você quer passar uns dias comigo aí online, num grupo fechado, clique no link aqui abaixo do vídeo para mais informações. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei para mim e a gente se vê em breve. Beijinho! E aí Pode falar que eu não ligo Agora, amigo, eu tô em outra Eu tô ficando velha Eu tô ficando louca Pode avisar que eu nem vou Eu tô na estrada Nunca sei da hora E nunca sei de nada Nem mentira